Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um sorteio da Central de Vagas. Hoje vamos sortear aqui o Ensino Fundamental, primeiro ano do Colégio Flores da Cunha, Instituto de Educação, e logo após os cursos técnicos das escolas de Porto Alegre. Vamos iniciar então o sorteio do primeiro ano do Instituto Flores da Cunha. Boa sorte a todos! Temos 61 candidatos do Instituto Flores da Cunha, Ensino Fundamental, primeiro ano. Primeiro ano, turno do dia. Manhã ou tarde vocês saberão na própria escola, na hora de fazer a matrícula. Acompanhe pelo site da Seduc todas as informações. Pois, vai? Que apresento? Oi! Quero! Re, tchau! E aí? Lembrando que nesse momento estamos fazendo, realizando o certeio do primeiro ano do Instituto Estadual Flores da Cunha. Primeiro ano do curso de Ensino Fundamental. Desejo boa sorte a todos os candidatos, a todas as famílias. Sei que é um momento de muita ansiedade para todos. Ensino Fundamental. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto